O ato de implantação foi nesta cerimônia realizada no Espaço da Arte, com a presença de autoridades e lideranças de diversos segmentos da sociedade. O IPUB, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Francisco Beltrão, estava desativado e precisou ser reestruturado. Agora passa a ter um corpo próprio, técnicos, um CNPJ próprio, uma receita própria, que vai certamente dar essa autonomia maior. O que nós estamos querendo com isso é que realmente seja um Instituto de Planejamento, pesquisa, além de projetos, pesquisa também, e que dê suporte ao Executivo, ao Legislativo, às entidades, que nós tenhamos realmente um órgão que possa planejar o futuro de Francisco Beltrão, independente das administrações. O órgão tem como atribuições o planejamento físico e territorial, arquitetônico, urbanístico e estatístico de dados, trânsito e mobilidade urbana. Inicialmente, a autarquia irá trabalhar com cinco membros, que são cargos comissionados e indicados pelo Legislativo. Quando você planeja a cidade, você não planeja para hoje, para amanhã, ou para uma administração, ou para um ano. Você planeja a cidade para o futuro, cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, né? Vinte anos, a gente diz que é o limite para se planejar uma cidade. Além disso, isso começa a ser evidente já, né? Lógico, você tendo hoje um Instituto, um IPU, uma autarquia em que tenha uma autonomia de se ter uma equipe que vai planejando e pensando a cidade, é um grande avanço, porque você fica, digamos, além das mudanças políticas da cidade.